Olá pessoal, Diogo aqui do canal Gogonet Tech e hoje finalmente eu trago para vocês Pebble Time. Hoje eu estarei tirando da caixa para vocês o Pebble Time na cor branca. Como você viu no início do vídeo eu estava com uma faca aqui para abrir a caixa, mas eu acho que não vai ser necessário. Vamos ver aqui se realmente essa parte funciona. Vamos tentar tirar aqui. Vamos ver se não rasga. Vamos botar isso aqui de lado e vamos abrir a caixa. Aqui é o Pebble e aqui é o cabo que é o carregador. É um USB e na outra ponta é o carregador que possui esses dois imãzinhos que conecta no Pebble para carregar. Vamos tirar aqui a película protetora aqui do Pebble. A prova d'água até 30 metros, que é uma vantagem sobre o Apple Watch. E aqui também você vê que dá para perceber que nessa nova versão do Pebble é mais fácil você trocar as pulseiras. Tem um pin aqui que você puxa e você troca com facilidade. Bom, pressionando o botão de Power aqui, ele liga o Pebble e na primeira tela aqui ele mostra que a gente precisa configurar o Pebble Time com o aplicativo que está instalado no nosso smartphone. Então eu vou fazer isso aqui rapidinho e já mostro para vocês. Depois de ter conectado o Pebble Time com o meu telefone através do Bluetooth, ele está pedindo aqui uma atualização do sistema. Assim acabar a atualização eu vou mostrar os outros processos. A qualidade da tela é até bem boa, viu? A resolução é a mesma do que o Pebble anterior, só que agora, como vocês podem ver, é uma tela colorida, né? E é impressionante porque quando a luz reflete na tela, diferentemente dos telefones onde você não consegue enxergar tão bem, o Pebble Time parece que, por causa da tecnologia que ele usa, que é o Ink Display, ele reflete a luz e você consegue ver até as cores mais claras e melhor. Mas vamos falar aqui um pouquinho do design do Pebble Time. Ele ainda é feito de plástico, tá? Com a pulseira feita de borracha. Ele é um pouquinho curvado se comparado com o outro Pebble Time. Não tanto, mas ele ajusta bem no seu pulso, por causa disso. Ele tem aqui o frame dele, ele é de alumínio, ele não é de plástico, como na versão anterior. E tem, como vocês podem ver agora, a tela colorida, né? Ele ainda possui os três botões aqui na lateral e o botão aqui é de desligar e ligar e também de voltar no menu. Vamos aqui demonstrar as novas funcionalidades do Pebble, pelo menos alguma das funcionalidades, só pra você ter uma ideia de como funciona. Apertando pra cima, você tá voltando no tempo, teoricamente, né? Você vê algum evento que ocorreu e você queira rever. Como o Pebble tá praticamente zerado, não tem nada aqui configurado nele, ele tá mostrando aqui que não tem evento nenhum. Se eu apertar aqui o botão para baixo, na verdade você está indo para o futuro, então você está vendo qualquer notificação que você venha ter no futuro. Você tem o Watch Face aí que ele me mostra que o sol vai se pôr às 5 e 6 da tarde e a temperatura que vai estar. Se eu continuar apertando pra frente, ele me dá as previsões de amanhã. Por enquanto aqui só tem a temperatura, porque eu não tenho nenhum aplicativo instalado, mas ele me mostra aqui que horas o sol vai nascer às 7 e 2 da manhã e que horas o sol vai se pôr. Também ele me dá aqui a temperatura. Pra mudar aqui o Watch Face, você vê, apertando o botão aqui do meio, ele me dá o que eu posso alterar. No caso aqui ele me mostra o aplicativo de música. Se eu tiver alguma música tocando, eu posso controlar pelo meu Pebble, controlar a música do meu telefone. Notificações, provavelmente aqui eu posso fazer algum ajuste nas notificações que eu quero receber e não quero receber. Alarme, pra você acertar o alarme que você quer. E aqui o Watch Faces é onde você pode escolher as diferentes Watch Faces que você baixa através do aplicativo do telefone, né? Clicando aqui, ele me mostra todas as Watch Faces que eu tenho, né? Essa aqui também eu baixei da loja, né? Vamos clicar nela, acho que seleciona aqui, ela vai selecionar. Confirmou que eu selecionei e tá aqui a outra Watch Face. Olha, comparando ele aqui lado a lado, você pode ver que o Pebble Time é um pouquinho mais grosso do que o Apple Watch, tá? Bom pessoal, isso aqui é só uma análise bem inicial aqui do Pebble Time. E eu também resolvi mostrar aqui lado a lado com o Apple Watch, só pra vocês terem uma ideia de como eles se parecem lado a lado. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtidinha aqui e também se inscrever no canal para poder ver mais vídeos como esse num futuro bem breve. Muito obrigado, um abraço, tchau!